O último discurso humano do livro de Jó é o de Eliú, que era um jovem que estava observando o debate desde o começo. Depois que Jó terminou seu último lamento, clamando por uma explicação de Deus quanto ao seu sofrimento, seus amigos ficaram calados. Essa era a oportunidade que esse jovem enérgico estava esperando para se manifestar. O capítulo começa explicando por que Eliú decidiu falar. Ele estava bravo com Jó, porque entendia que, ao se defender tanto, este pretendia ser mais justo do que Deus. Ao mesmo tempo, ficou com raiva dos companheiros mais velhos, porque, mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. É como se toda aquela discussão fosse sem sentido, e ele precisasse resolver a questão. Eliú parecia não acreditar que uma pessoa só poderia sofrer se fosse de fato culpada, mas também não concordava com as palavras de Jó, que faziam Deus parecer injusto. Para conseguir a atenção dos amigos, ele disse que, apesar de ser jovem, era de uma boa família, e que não havia falado nada antes, porque era respeitoso para com os mais velhos. Quando viu que os que deviam ser mais sábios não acharam uma resposta satisfatória para a questão, Eliú decidiu que ele mesmo daria a sua opinião. Seguiu confiante de que Deus dá o conhecimento a qualquer um, independentemente da idade. Ele via a si mesmo como uma garrafa de vinho que, se não fosse aberta, iria explodir. Em suas palavras iniciais, demonstrou ter a mesma confiança dos amigos de Jó. Para ele, suas palavras certamente eram a verdade, a ponto de arriscar apostar a própria vida no que estava prestes a dizer. Percebemos que Eliú estava tomado por convicção e coragem, mas sem prudência. Seus motivos eram nobres. Ele não queria nem que Jó fosse condenado sem causa e nem que Deus fosse culpado. O grande problema de toda aquela discussão, porém, estava muito claro e só seria solucionado por Deus. Ou seja, nem Jó, nem seus amigos e nem Eliú, por mais que tivesse boas intenções, tinham informações suficientes sobre tudo o que estava acontecendo. Muitas vezes, nós agimos como os donos da verdade, mesmo que não tenhamos nada além de nossos próprios sentimentos e impressões para fundamentar a nossa opinião. Às vezes, somos muito rápidos em julgar ou mesmo em defender o que é certo, mas fazemos isso de maneira apressada e sem refletir. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para escolher os momentos certos e falar as palavras corretas, principalmente nos momentos de sofrimento e angústia. Ótimo dia para você e sua família! Música 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 Tchau, tchau.